Meu Deus Lhe dei todo o meu carinho E recebi só ingratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Meu Deus, porque neste mundo Eu nunca tive o amor sincero Aquele que me faz sofrer que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só ingratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda